A minha conta foi banida do Roblox, então eu criei outra e o meu objetivo é conseguir Robux. E pra isso eu vou testar jogos que prometem dar Robux de graça. Vocês acham que eu vou conseguir ganhar? O primeiro jogo se chama Robux Parkour Jogo da Lula. E me disseram que se eu completar ele, eu vou ganhar Robux. Então vamos lá, porque eu tô com zero Robux. Não! Bora lá então, gente! E eu tava vendo que esse parkour aqui, apesar de ele parecer muito fácil, ele não tem checkpoint. Esse checkpoint aqui, nada, é a mesma coisa. Então vamos lá de desafio do checkpoint. Mas eu acho que eu vou conseguir passar bem fácil, gente. Porque olha lá onde tá o final. Olha lá! Eu acho que eu vou ficar rica bem fácil, gente. Se esse jogo tá prometendo dar Robux, eu não sei. Mas me falaram, né? Pelo menos o jogo não diz nada. Vamos ver se é verdade. Meu Deus, gente! Eu tô com saudade da minha conta. Ela foi banida. Mas por enquanto eu vou tentar conseguir Robux aqui, pelo menos, pra minha skin de bacon. Gente, eu tenho que ter muito cuidado pra eu não cair, porque senão eu vou voltar lá do início. E eu tava reparando que o jogo o quê? Ele é super colorido, super bonito. Mas aí você olha pra baixo, tá tudo cinza, gente. Que feio! Horrível! Eu não sei porque que fazem assim. Se eu fosse fazer um hobby, eu ia fazer colorido, gente. Mas vamos lá passar aqui nos bloquitos. Olha, essa fase não parece coisa do Brasil, gente. A bandeira, tipo as cores. Inclusive, estou ansiosa pra Copa. Vocês estão ansiosos para Copa? Eu quero comprar várias coisas de Copa, gente. E se eu comprar, eu vou postar lá no meu Instagram, roubando a testa do oficial. Então, sigam lá. Meu Deus, a menina quase caiu, gente. Imagina se ela morre. Ela vai voltar lá do início. E todos nós queremos Robux. Ou pelo menos eu, né? Porque quem me falou, falou que eu ia ganhar aqui. E agora as outras pessoas, eu não sei por que elas estão aqui. Gente, eu acho que isso aqui vai ser muito fácil. Porque eu vou passar em menos de 10 minutos. E é isso. Vamos ver se essa aqui é a que é de adivinhar. Por favor. É. Nossa, super fácil. E agora é essa aqui, gente. Deu boa. Vamos falar aqui nos... É videogame isso aqui, gente? Não há dúvida. Nada a ver. Ué, cadê o caminho, gente? Será que tá invisível? Calma. Aqui tem alguma coisa. É invisível. E agora? Mas eu caí, não. Gente, eu morri. Como assim? Eu voltei no início. Era um troll, gente. Tá, mas vamos ver. Se eu conseguir Robux, né? Vamos ver. Vai que por eu ter passado a metade, eu consegui. É, gente. Não foi dessa vez nada de Robux. Mas tem um outro mapa aqui que eu achei. Que é Parkour do Robux Pizuelava. E aqui na descrição, gente, tá escrito... Você deve jogar no mínimo 15 minutos. Dê Robux no modo rápido. Há muito de vocês e pode haver atrasos. Regras. Esperem no jogo. Caso contrário, os Robux não virão. Dê um joinha no jogo. E uma estrela, um favorito ao nosso jogo. Gente, vamos entrar aqui, então. Que esse aqui tá com cara que vai me... Tá me prometendo alguma coisa. Gente, entrei aqui. E eu já estou marcando os minutos aqui. Pra eu ver se eu vou receber meus minutos. Então, esse aqui eu não preciso passar o Parkour inteiro. Então, se eu entrar no jogo e ficar pelo menos 15 minutos aqui... Ele me prometeu que eu vou ganhar Robux. Nossa, eu tô brilhando, gente. Que isso? Meu Deus. Mas já que eu não tenho o que fazer, eu não vou ficar parada aqui. Eu quero passar o Parkour, né, gente? Pelo menos isso. Vai que o jogo, sei lá, me dá uma recompensa em dobro, gente. Porque o Robux nunca é demais. Olha, pelo menos esse Parkour aqui, o Checkpoint tá contando. Então, vai ser mais fácil. Eu espero. Ai, meu Deus. Olha só o Checkpoint que engraçado. É uma carinha com dois ovos no lugar do olho, gente. Que loucura. Que loucura. Olha, esse Parkour, ele não é tão longo, apesar... Quer dizer, ele tem dois andares, assim. Mas tem uns Parkours aí que são bem maiores. Eu acho que esse aqui, ele vai ser de boa. E se vocês forem ver, o piso é lava. Então, eu não posso morrer, porque eu não quero cair na lava. Agora, o desafio não é mais o desafio do Checkpoint. É o desafio do Show é lava. Nossa, deixa eu ver se tá pegando aqui, gente. Que eu não quero morrer. E se eu for... Ah, tia Troll, gente. Tia Troll, não. Eu pensei que eu ia conseguir cortar caminho, mas não deu muito certo. O jogo é mais inteligente que eu. Vamos lá. Eu espero que essa história de dar Robux não seja Troll também, gente. Se não, eu vou ficar muito triste. Eu só queria Robux. É impossível ganhar Robux. Vamos lá, então. Vamos cuidar pra cair na lava. Vem na hora que eu falei, gente. É incrível. Tá, tem que pular aqui nesses quadradinhos brancos. Será que eu não posso cortar caminho? Acho que o Checkpoint não vai contar, né, gente? E esse Checkpoint, se vocês separarem, ele tá de ponta cabeça. Toda hora eu tô achando que eu tô indo pro caminho errado. Mas eu tô indo pro caminho certo. O que é isso? Skin de graça, gente? Gente, eu tô rica já. Olha, o jogo já tá me transformando, hein? Eu tô sentindo a transformação. Vocês estão sentindo? Olha, eu tô acreditando. Tá vendo isso aqui, ó, verde? É os meus Robux que estão sendo feitos. E é isso, gente. Vamos lá, então. Escalar o pé de feijão. Nossa, eu acho muito legal essas torres de pé de feijão. Eu chamo de pé de feijão. Eu não sei como vocês chamam. Mas eu chamo torre de pé de feijão. Que é um parkour que você tem que dar em volta de alguma torre. Eu acho muito legal. Gente, eu tô com uma skin agora. Meu Deus, tô muito feliz já, gente. Já não sou uma bacon. Mas eu não tenho Robux na minha tenta. Eita, eu peguei checkpoint lá em cima. Ah, eu peguei. Então eu posso resetar. Nossa, que susto. Ok, vamos lá. Onde é que eu parei foi aqui. Não, agora eu voltei com a minha skin antiga, gente. É, durou por muito pouco tempo a minha felicidade. Ai, não me diz que aqui não tem caminho também, gente. E agora? Calma aí. Será que é invisível? Ah, não. Tem que cair lá embaixo. Nossa, que susto. Nossa, eu pensei que já tinha dado ruim também. Nossa, vamos lá. Estou brilhante novamente. Agora chegou a minha hora de brilhar. Se bem que o jogo não fala quanto o Sobux dá. E ele falou que pode dar pra chegar o Sobux na conta, gente. Então, vamos lá ver, né? Vamos ver no que vai dar. Ah, eu não posso esquecer de curtir e salvar o jogo, né? É verdade. Mas eu vou conseguir, gente. Eu tenho certeza. Ou talvez não. Mas, vamos lá. O importante é que eu estou aqui parkurando. Será que eu vou chegar no segundo andar, gente? Nossa, acho que tá longe ainda. Nossa, não dava pra encostar no amarelo. Gente, eu tava indo só na vida louca. E agora que eu reparei que não podia encostar. Meu Deus. Eu tô achando esse parkour aqui mais bonito que o outro, gente. Porque o outro tava muito cinza. Mas esse aqui tá muito laranja. Mas eu gosto de laranja, gente. Qual a cor favorita de vocês? Comente aí nos comentários. Tá, será que eu tento cortar caminho? Será que eu tento, gente? Você vai morrer. Ai, meu Deus. Mas tá cheio de lava aqui embaixo? Não! Deu ruim. Eu sabia que ia dar ruim, mas, deus assim, eu fui, gente. Burrice. Olha, já deu um bom tempo que eu tô aqui no jogo, gente. Então, eu não sei. Eu quero saber dos meus fa-books. Vamos lá passar mais um pouco. Três dias depois. Então, gente. Eu fiquei esperando aqui um tempão parada pra fechar os 15 minutos. E agora eu vou lá no início do jogo pra favoritar e curtir. Pra ver se eu vou receber os meus tão sonhados robux, gente. Vamos lá. Vamos lá, então. Vou favoritar. Vou curtir. E vamos ver aqui nas minhas transações. Que é onde mostra se eu vou receber. Se tem robux pra eu receber ou não, gente. Ai, por favor, que sim. E? Não, nada. Gente, será que eu fui trollada? Sim. É, gente. Mas, infelizmente, essa é a realidade. Esses jogos de parkour não dão robux. Não caiam nessa. Porque, geralmente, é fake e de mentira. Mas, eu estou feliz aqui, gente. Porque eu joguei bastante e me diverti. E esse que é o importante do Roblox, gente. Não é ter robux e sim jogar bastante. Então, é isso. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever. Me siga no Instagram, arroba Natacha Panda Oficial. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso. Com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é. Pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga no Instagram, arroba a loja Natacha Panda. Para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.